Perdida no baile tá pura maldade, pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe ficar Filha é bandida que faz sacanagem, saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar Ô gostas, é toda delicinha, amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vem, vem Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Seta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer E perdida no palitar, pura maldade vai, dela nem sonha mais, dela nem se E que a filha levante daqui, faz sacana a gente sair com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pede por daria, então vou te dar O gostosa amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer e tu pega, vem, vem Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Na hora que ela quer Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Não posso deixar de cantar essa daqui não Toma